Viagem para a Disney em Orlando de Emily Babau flopou, mas não deixou a peteca cair. Eles vão sim viajar para fora do Brasil, mas para outro destino. Orlando fica para depois. Estamos ligadinhos. E aí, gente, acabei de chegar aqui agora na consulta com o doutor Ricardo aqui da Caju. Gente, vocês me perdoam. Eu sei que estou sumidinha, mas estou resolvendo muito bem, muita coisa burocrática, porque a gente vai viajar, né? Vai para a Disney. E eu prometo recompensar vocês nessa viagem. Eu vou gravar muita coisa, muitas histórias, mas é que agora eu estou resolvendo muita coisa de documentação, isso, aquilo, o apartamento. Coisa-chave da vida adulta. Mas eu prometo que eu vou recompensar vocês na viagem, gente, da Disney. Vou gravar muito, vocês vão ter noção. Eu estou muito ansiosa. E eu estou assim, gente, carregando meu irmão para todo canto agora. Ó, esse celular está doido. Ele vira do nada. Preciso tirar alguma foto, alguma coisa, carrego ele. E vai, já passando as fotos no computador, porque eu estou dessas. Gente, paramos só agora. Neném! Oi! Misericórdia. Estava indo na vida de adulto. Não tem mais ainda, hein? Acabou por hoje, agora a gente vai jantar. Gente, fiz muita coisa a resolver. Por isso que a gente está sumindo, galera. Pelo amor de Deus. Eu ia até fazer a caixinha de perguntas hoje, mas eu não ia ter tempo para responder. A cabeça aqui já está assim, ela está além. Não, sério, a gente... Não, a gente fez coisa que só... Por isso que a gente está sumindo. Tem gente perguntando, ah, grava mais histórias. Mas, galera, está babado, viu? Ainda mais que essa viagem que vai ter agora está muito babado. Mas, enfim. Agora acabou, né, Neném? A gente vai jantar agora. Bora, pra ver se pelo menos essa dozinha passa, bora. Eu vou levar aqui, não, pelo amor de Deus. Enfim, gente, ó. Hoje eu fiz foto de publicidade. Hoje eu fui resolver documento do Miguel. Teve reunião do apartamento. Tive que definir os últimos detalhes agora do mês-versário dele. Vai ter mês-versário, terça-feira. A gente vai final de semana pra Barra de São Miguel. Também teve que definir os detalhes da casa. É isso, gente. Amanhã eu vou fazer uma acupuntura. Porque as minhas costas estão parecendo uma pedra. De tanto... Tensão, sabe? Estão parecendo uma pedra. Está doendo. Partiu. Saídinha dos papos. Vamos relaxar. Ai, gente. Como estamos bonitos. Ele é mais seco mesmo. Ele já foi direitinho. Se você destruir esse meu coração. Ela vem naquina. Ela não tira essa música da vente. Ela não joga. Pelo amor de Deus. O que pode ser feito? Melhor cuidar como se fosse. Esse é o sexto brinque, Emanuel. Eu acho que é melhor se parar. Emanuel Francisco. É bom você parar, pelo amor de Deus. É o sexto brinque, Emanuel. Já está no outro. Vamos pedir mais o sétimo, Emanuel. Se você destruir esse meu coração. Foi grito demais. Melhor cuidar como se fosse. Amiga. Até porque. Galera, eu amo essa bebida. É Moscouli. Esqueci o nome. Moscouli. É Moscouli. É muito gostosa. Mas é delicinha. Aí vem essa esponha ensinada. E aí vem essa bebida. Aí vem essa bebida. Ixi, está ruim. Você está pior que eu. Nenê. Se você destruir esse meu coração. Não tem outro lugar para você morar. Nenê. Neném, se você destruir esse meu coração, não tem outro lugar pra você morar. Testando a força. Gente, se tem que chegar em casa, botar a placa. Chegamos agora e a nossa missão, né? Aí eu falei pra ele, eu quero ver a sua força. Vou botar no último. Porque é fácil, não é, viu, gente? Mas minha força tá ok, tô malhando todos os dias, então tá tudo ok. Passada, eu tô passada. Ai, meu pai do céu, respira fundo. Falta três. Agora eu não sei como é que eu vou conseguir dormir com essa cinta apertada, gente. Eu não sei como é que eu vou conseguir dormir. Ai, meu pai do céu. Mas, enfim, ele conseguiu colocar a cinta em mim. Como faz quando ela come? Acho que ela está com fome. Como? Cadê o neném da mamãe? Cadê o amor da vida da mamãe? Cadê? Cadê? Cadê o neném? Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Cadê a minha vida? Oi, neném. Rapaz, para de puxar, rapaz. Eita, a força tá puxando a barba do papai. Segura com o meu cabelo. Ele não para de... Olha, olha, olha. Já disse para a mamãe, papai, cortei as unhas das mãos, dos pés. Ai, gente. Ai, tá tudo certo. Ai, eu só quero ser independente. Eita, que tá doendo esses dentinhos. E é isso. Gente, eu tô meio com enxaqueca. E um pouco enjoada por conta do chip. E as primeiras 24 horas a pessoa fica assim. Tá, eu e o babau. Os dois tá, tipo, super arriado. E partiu. Barra. Eita, tem alguém chupando o meu dedinho. Tá gostoso o dedinho da mamãe e filho. Porque aniversário da Thalita. E vamos pra lá, né, gente. Pegamos uma casa na praia. A Bia aqui já tem gente falando que eu tô grávida. Eu não tô grávida, tá, gente. Eu tenho o chip do braço, que é contraceptivo. Ele dura três anos. É impossível engravidar. É, o que eu coloquei agora é o da beleza, tá. E aí, esse chip da beleza é babado. Nas 24 horas a pessoa fica muito enjoada, é mesmo. O babau ficou assim da outra vez. A última vez que ele colocou, agora só eu que tô assim. O bonau ajuda, viu? Cheguei aqui vomitando. Nossa, passa um filme na minha cabeça. Tentaram nos flopar e conseguiram. Aê! Gente, tô arrasada. Estou arrasada! A gente ia viajar agora, né? Tava tudo certo. Só que, ai, eu esqueci. Tipo, faz em poucos dias que eu tomei minha vacina, a segunda dose. E só pode viajar quando, tipo, você tomou sua vacina no mínimo há 15 dias. Tipo, eu tomei semana passada. Ai, que beleza! Gente, tô arrasada, viu? Tô arrasadíssima. Só que nem tanto, porque... Tentaram me flopar, mas não conseguiram nem tanto. Porque a gente agora vai para o novo destino. Final do mês. A gente vai viajar para outro lugar agora, fora do Brasil. Só que dessa vez eu não vou falar, eu não vou falar, não, o lugar antes. Quando eu chegar lá, vocês vão ver. E é isso. Agora a gente vai para outro lugar fora do Brasil. Diferente. A gente ia para Orlando, agora a gente vai para outro lugar. Que, assim, na minha opinião, eu amo Orlando. Mas esse lugar é muito mais, tipo, filme, assim. Tipo, fica a dica, assim. É muito foda. Eu amo lá. E aí a gente vai para esse lugar. Vai ficar uns sete dias, fora. Tá tudo certo já. Opa. Tô ansiosa. E eu vou antes para São Paulo. Para finalizar minha marca de biquíni, que tá para sair já. Finalizar alguns detalhes. E aí voltando de viagem, a gente vai fazer as fotos da campanha. E é isso. É isso, gente. Eu fiquei triste, mas já passou, né? Porque eu acredito que nada é por acaso. Tudo é para ser quando tem que ser. E não era para ser, eu acho, dessa vez. Mas eu tô mais empolgada ainda que se vestir no final. É a hora que a gente vai. Vai ser top. Eu entrei no carro e a babal falou. Olha, tá parecendo uma doutora. Uma doutora. Porque eu tô toda de calça, cropped, bolsa. E eu tava aqui dizendo, né, nem? E essa gaiola? Oi? Oi? Deixa a minha... Não, a hora que eu não... Então deixa parar, não fala nada. Não, não tô falando não. Você falou que a gente vai para o lugar massa, mas eu não falei ainda qual é o lugar. Mas é tudo no tempo certo, né? É, mas eu não falei. Qual é o destino final? Bolsa. Tá aqui dizendo que tentaram flopar na nossa viagem e conseguir. Flopar quem? Não, menina, é um modo de falar. Por causa da minha vacina, gente. Mas é tudo no tempo certo. É, foi, eu disse. Mas a gente vai para um lugar massa, diga aí. O Miguel, oi, papai. Papai, será que você vai ser um jogador? Será que você vai ser um jogador, papai? E o Pernas foi claro, o Cavarrola não soca na bola e...